Música O meu pai não me rejeita O meu pai não me rejeita Eleva meu amor Onde só você e eu Desfrutamos do momento De eu no meu pai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Sua gente é gorda Me atormenta Me livrou Meus problemas Transformou minha tristeza Me mudou minha vida inteira Me vestiu com muitas novas Sua gente Na cabeça Me deu um lugar de mesa O meu pai não me rejeita O meu pai não me rejeita Cap Chukiu Oi Cap Chukiu Obrigado.